Música Antes assim eu vim aqui medir as câmeras e tudo mais pra acabar com o meu... O programa de hoje exige seriedade, estão aqui conosco os formigos! Nossa, quanta animação hein, gente! A gente queria conversar com vocês sobre alguns fatos que vão, que vem acontecendo na, na, na... Principalmente nesse mapa, novo mapa sócio-geográfico mundial. Por exemplo, a manchete da zero hora de hoje. O Lula vai ser o novo negociador das Farc na Colômbia com o governo colombiano. O que vocês acham disso? Olha, realmente eu acho que o líder nato hoje na América do Sul é Cristina Kirchner, sem dúvida. Eu acho que ela, caberia ela falar sobre isso. É a hora da mulher na América do Sul? Eu acho que sim, essa evolução vem aproximadamente há 30 anos já, né? Desde Evita Perón, o próprio exemplo da Argentina. Sim, sim. O eixo do mal hoje é traçado realmente por Iraque, Irã e Afeganistão? Eu não esqueceria dos Emirados Árabes, né? Local onde ele vai indo. Aquela parte ali do mundo, geograficamente, historicamente, o Oriente Médio tem essa tensão sempre, entendeu? É mais ou menos ali que guia valores de barris, de petróleo, pediria a seriedade no momento desses. Eu estou emocionado. Eu sempre gostei muito do formigo, dessa veia social de vocês, assim. Que teve um momento do rock mundial, que eram vocês aqui na América do Sul, e o Age Against Martín, no resto do mundo. Sabe, a gente sempre gostou muito de vocês, por isso que a gente traz vocês sempre aqui. Sabe por que eles são assim, Potter? Porque eles estudaram no mesmo colégio que eu, lá em São Leopoldo. Eu sou, tá, legal. A gente tem essa cultura muito... Colégio de padre, né? É, muito rigoroso. Era o internato, na verdade. Eu acho que a perda do OSPB, né? Que hoje, acho que não existe mais hoje na educação. Organização Social e Política Brasileira. Exatamente. É fundamental pra guiar esses novos jovens. É por isso que essa juventude anda tão, assim, fora de um contexto social, né? Apropriado, vamos dizer assim também. No tempo que eu e a Rodaic estudávamos no Etcetera, lá em São Leopoldo, éramos adolescentes, fomos, né? Alunos mais centrados, mais sérios, né? É a geração de hoje em dia. Tanto que viramos isso, que viramos agora. Pessoas sérias e... Estudem. Estudarem.